Música Nossa, que susto Você é? Eu sou a loira do banheiro Você é homem Ninguém liga mais pra isso, pra quem é homem, pra quem é mulher, gente Isso aí é de outros tempos Na verdade eu sou transexual Na verdade eu sou feliz Agora, eu sou feliz, eu não era Há 30 anos atrás eu não era, agora eu sou feliz Então assim, não vem botar o Uruca na minha felicidade E vamos continuar pra gente, tá bom? Ó, calma aí Eu queria muito ficar aqui te dando uma atenção Mas eu tenho que pegar dois ônibus ainda pra ir pro meu trabalho, tá? Então já vou indo nessa Ah, os ônibus vão entrar em greve, viu? Fiquei sabendo hoje Gente, o que assusta o povo hoje é greve de ônibus Gente... Viu? Por que você não vai na Mundial Motos, não faz um consórcio lá, não pega uma bis? Faz 60 km com 1 litro? Pelo menos você não tem que passar um terço da sua vida em ponto de ônibus Eu quando era menino eu tinha uma vespa Não é que eu sou velha, não Isso aí é... faz pouco tempo